da imunização de pelo menos 70% dos paulistanos, Trai. Valeu, obrigado. Abre alas aí pra vacina, né, Tiago? E aqui nas redes sociais o Bira. Aqui em casa troquei todas as lâmpadas comuns por LED. Economia boa, bom pro bolso e ainda pode ajudar a evitar possíveis blackouts. É, Bira, cada um fazendo a sua parte. A Raquel, minha tia Rosilda, 89 anos, se vacinou hoje com a dose de reforço. Feliz, agradecida, de olhos fechados, agradecendo a Deus. Uhul! Boa, Raquel. Um beijo pra você e pra sua tia Rosilda. E aqui o Rodrigo. É tão importante ficar bem informado, né, com o SP1, que até a Cristal não perde um jornal. Boa, Cristal. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Um forte abraço pra você. Sempre bom ter vocês aqui. E muita gente falando dessa situação nos três tombos. O Renan, ó, né, podia ter matado alguém. As autoridades têm que fiscalizar melhor, né, essas e outras ruas proibidas aí pra caminhões. Obrigado, Renan. Obrigado a todos vocês. A gente vai encerrando aqui o SP1. Já, já começa o Globo Esporte. Na sequência, o Jornal Hoje. Se você quiser dar uma olhadinha nas nossas reportagens, dá uma chegada no Globoplay logo mais. SP2 mais cedo, começa às 20h para as 7h da noite. E o JN, 5h para as 8h, tá bom? A Globo transmite hoje Fortaleza e São Paulo, depois da novela Império. Boa tarde, fique em paz e até amanhã. Pilar está começando a acreditar que a relação de Samuel e a Condessa pode ser mais que amizade. Peço mesmo, Samuel. Você está falando a verdade? E um plano de Tonico vai botar mais lenha nessa fogueira. Essa é a oportunidade que você tem de salvar a sua irmã e ficarem juntas pra sempre. É só fazer o que eu lhe disse. Hoje, nos tempos do Imperador. O trabalho, eu ganho 1.200, né? Aí eu tenho...